Olá, hoje é sexta-feira, 27 de setembro. Estamos aqui na redação da Folha de Ponte Nova para trazer as principais notícias da semana. Hoje eu estou com o Diego. Olá, Bernardo. Olá, pessoal. Celebração do empresariado. Este é a nossa manchete principal, pois nós separamos um caderno especial sobre a festa do mérito empresarial, que aconteceu no último sábado, dia 21, lá no Babilônia. Durante a festa, divulgou-se o nome do empresário do ano, Sérgio Rodrigues, e também homenagens especiais. Foram eles o João Luz Carneiro, da Laticínios Porto Alegre, e o Denis e o Liberato. Nesta semana, tivemos três flagrantes de drogas. Botoboy preso em Rio Doce, homem transportando cocaína e crack para Belo Horizonte, e rapaz que fugiu da viatura da Polícia Militar Rodoviária e foi preso com barra de cocaína. Durante a festa do mérito empresarial, foram entregues certificados para empresas com aniversários redondos, ou em placas de homenagem. E também as empresas foram saudadas pelo Antônio Carlos Martins Brandão Tonka e a Maria José Ribeiro, respectivamente, presidente e vice-presidente da Associação Comercial. No hospital Nossa Senhora das Dores, tivemos ações sobre o setembro amarelo, considerado o mês de prevenção ao suicídio. Ainda, lá na festa do mérito empresarial, que é o nosso caderno especial, foi divulgado o nome do Sérgio Rodrigues, que na nossa edição em prece, e também no nosso site, divulga a sua trajetória de vida. O Sérgio, que é empresário, pontinovense, tem grande prospecção e grandes empreendimentos no mercado imobiliário. No Novo Centro, tivemos a 13ª Parada do Orgulho, LGBTQIAPN+, com apresentações e desfiles. Destacamos as empresas que foram homenageadas lá na noite do mérito, entre elas a Coferpom, com 45 anos, sua Cabiara, com 50 anos de história, o Branzilis Terra e a sua esposa Isabela Bartolomeu, com 10 anos de atendimento em Ponte Nova e também a Cinha Flores, a Associação Comercial destinou espaço para patrocinadores, que foram Saudali, Apache, Infornet, Cicobra União dos Vales, Cicobra Credmet, e também a Laticines Porto Alegre. Já que Diego falou da Saudali, a empresa envia a primeira carga de carnes para as Filipinas. O registro do envio da carga aconteceu na terça-feira, 24 de setembro. Festa da Família foi a tradicional cerimônia que aconteceu no Atenas Equipe. Foi no último sábado, dia 21, com a recepção das famílias responsáveis e com diversas atividades, entre elas, práticas esportivas, gincanas, brincadeiras, pinturas e muito mais. Nesta semana, tivemos também ações do Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil e Bombeiros Civis voluntários no combate às chamas do incêndio florestal no bairro Primavera e Triângulo Verde. Todas estas matérias estão na nossa edição impressa de hoje, também lá no nosso site. Fique por dentro de tudo que é notícia em Ponte Nova e região. Assine a Folha por apenas R$ 14,00 mensais. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania. Tchau, tchau.